Glória a Deus! 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 Glória a Senhor, ser amor é muito mais do que ter amor Glória a Mãe Santo, Senhor olha o que que Paulo escreveu Glória a Mãe Santo, Senhor Efésios 5, ser de boas imitadores de Deus Glória a Mãe Santo, Senhor será que nós estamos trabalhando para imitar Deus agora como que eu vou imitar um ser que eu nunca vi, Deus não pode ser apalpado e tocado mas ele pode ser vivido ele pode ser sentido Glória a Mãe Santo, Senhor será que tem mais uma violência hoje que já sentiu Deus será que tem uma fé que não já sentiu agora como que nós estamos trabalhando para um beijo vai o que a criança ensina de Tomei eu falo da sua que a vontade Tomei bem-aventurada se eu não vejo agora como que eu vou imitar eu quero que saí o amor toma, 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 toma pra passar, eu nunca vi, Senhor eu nunca te vi, eu nunca te peguei mas eu já te senti é o nome Imao eu nunca te peguei mas eu também te peguei quem eu nunca te peguei eu nunca te peguei não sei o nome Imao eu nunca te peguei eu nunca te peguei eu nunca te peguei que eu nunca te peguei Ele tem um Deus aí tem uma coisa eu não sinto acusado irmão, quem nos acusa Quem não gera em nós temor, não vou falar acusar, quem gera em nós temor é o Espírito Santo. Você acha que sem Espírito Santo você vai sentir acusado de quê? Você não tem Espírito Santo para que acusar. Mas eu não sinto acusado. Ah, Espírito Santo não mora no seu, você nunca vai sentir acusado. Mas o Espírito Santo te revo em você, porém não vai deixar. Ah, Espírito Santo não mora no seu, você nunca vai sentir acusado. E o mundo não temor é o seu, você nunca vai sentir acusado, você nunca vai ser. E o mundo vai, 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 o mundo vai. Quem é que te guia? Quem é que te torna? Quem é que te guia? 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 Glória a Deus, que fé o Espírito Santo para mim, você tem uma coisa do Espírito Santo, não fale para mim. O Espírito Santo te guia, a alegria de Jesus, eu não te deixarei ótima. Glória a Deus, santo no Senhor, você sabe qual é a outra qualidade que briga o Espírito Santo com o seu amor. Quando o homem está na sua alma, quando o homem está te dando toda a propriedade e justiça. Se você anda na mentira, se você anda na justiça, o Espírito Santo nunca te viu, nunca te conheço. Glória a Deus, santo no Senhor, eu não te olvide da mentira, eu não te중o a justiça. O Espírito Santo com o Espírito Santo, eu não te общo. Quando o Espírito Santo com o jurisdiction na palavra, eu sou a minha própria palavra de Pai e a Calvão de Pai e a Calvão de Pai. Já o pai gostou de organisme, eu97, sua alma de Pai e a Calvão de Pai e o Papa com o Adriano de Pedrón de Pai e o Espírito Santo. Era o Papão de Palavão de Pai e o Espírito Santo. Cada hora é o Espírito Santo que abençoe a Jagadão de Pai e o Espírito Santo que AB state mostrua coisas de Deus. A passada é a chama, e a passada é a chama, e a passada é a chama, mas o Espírito certo vai ser besta. Vai no Espírito, vai no Vasco e a chama, mas o Espírito certo vai ser besta. A palavra é uma só, a palavra que está aqui, ela está na batista, presidenciana, metodista, assembleia, onde você imagina a igreja, é a mesma. É uma só. Agora eu vou lá embaixo, como é que está? A palavra é boa, a palavra sempre foi boa, ela é sete vezes purificada, mas e a lavoura? A semente é boa, e a lavoura? Glória a missão do Senhor, ah, mas a semente é boa, e o seu coração é o que? Sabe o que é coração? O coração é terra. Você já viu a terra cuspindo algum fruto? Alguma semente? Você joga nela aqui, ó, um pé de mão, vai nascer. Se você jogar nela um pé de espirro, vai nascer do mesmo jeito. Se você jogar um diângulo de zê, vai nascer do mesmo jeito. Se você jogar um montão de cera, vai nascer do mesmo jeito. Se você jogar um pé do veneno, uma parra brava, vai nascer do mesmo jeito. Coração não nega fruto. Você e eu, nós somos o nosso, o coração é uma coisa. E aí o mal vai jogar sementes e abraça. Glória a missão do Senhor, vai deixando ela crescer. Vai deixando ela crescer. Glória a missão do Senhor, vai alimentar, não. É verdade. Eu não gosto mesmo. Ah, não dá certo mesmo. Eu vou começar a odiar. Eu vou morar pra perseguir. Eu vou ter uma inveja. Ah, eu não gosto. Ah, eu vou fugir. Só dá pra mim, mas ela não tá acontecendo isso, isso, isso. E eu não fofoquei, eu digo, eu não tô com a filha, eu não tô com a filha, eu não tô com a filha. Não, não se alina zumo, não se alina, não se alina, não se alina, não se alina. Não se alinaول o brgame, mas ela nãoriminal o brasil. Não se alina pela国 e a porra mandela, não se alina. Amém. Pois que o machado já está posto a lápis. Não vai não, já está. Glória ao nome santo do Senhor. Ah, mas eu estou vindo que estou com medo do inferno. Eu faço de vida. Senhor Deus, mano, bota fogo na mata até as cobras saibam. Porque você deve ter que acertar Deus não, porque eu estou com medo do inferno. Não adianta. Deus não vai te levar para o céu. Se você está aqui, você está com medo do inferno. Eu só cantar o meu amor Eu tímido o meu amor Como chateva no meu amor Minha vida não sempre é com a specialize Saúde da nossa alimentação Não deveria transformar o que Robi Que me perdoe! Que me perdoe! Que me perdoe! Eu não estou com a bênção, eu não estou com a bênção Eu amo o céu que o Senhor entenda O Senhor diz que ser insuícito Os homens urbiam, não vão dormir mais nada É um bocadinho pro nada, não A morte é um bocadinho pro nada, não existe bocadinho pro nada Bocava, bocada, me ama que eu fiz a barriga Foi trocado pela propriedade Os romanos e o outro sorte O salário e o tratado é a morte Mas se lembra a feira de Deus é a vida eterna Põe o nome do Senhor Amém, eu pego no seu passinho O que eu abro a mão Deixa ele dar certo assim O promessa dá certo 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 Deixa Deus entrar na sua boca, deixa Deus entrar na sua mente, deixa Deus entrar no seu corpo, faça somente aquilo que é justo. Glória a Deus! Faça somente aquilo que é justo, para dar água ao Criador. Faça somente aquilo que é para colher os frutos, você pega primeiro o júri, o que eu faço com ele? Queima! Glória a Deus! Quem mais falou da condenação foi Jesus, não foi outra pessoa, foi Jesus. O que vai fazer com o júri? Queima! O que vai fazer com os bodes? A parte dele é no lago de fogo e enxofre. É um fogo que nunca apaga e um bicho que nunca morre. É para lá que ele vai. Glória a Deus! Santo, Senhor! E quando Deus julgar o povo, ninguém vai ter direito e chama a Deus de injusto, porque a Palavra de Deus está sendo pregada em gerações, em gerações. Glória a Deus! Ah, mas Deus não tem paciência, tem! Você quer ver o que é a lei? Mas já explicou quantos anos? 100 a 120. E a graça tem quantos anos de pé pregando? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A graça é graça, irmãos! É mil anos! É dois mil anos! É dois mil e dezoito anos pregando a mesma coisa. E a nossa lágrima, João Batista pregava, arrependei-vos! Jesus chegou e pregou a mesma coisa, arrependei-vos! Pedro chegou a mesma coisa, arrependei-vos! Vão, dão os mensageiros, mas mandou a mensagem. Ela é exatamente a mesma. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos que é plantamento. E a missão do Senhor não adianta, ele envia-me a mão em pecado. Ah, mas eu tenho na mesma, isso não dá garantia, não dá garantia, não dá garantia, não dá. A Maria de Safira não era um, era grande, era da igreja, era do meio da igreja. A ponto de vender a sua idade, pra trazer a coleta, pra igreja. A gente não tem um caminho satanás em que é, pra morrer, a missão. Cuidado é o que Deus criou, a Timóteo, Timóteo, cuidado. Dinheiro no coração é a raiz de todo mal, dinheiro que fica no bolso, deixa. De lágrima pela dor, de lágrima, de lágrima, de lágrima, de lágrima. Dinheiro no coração é pecado, qual o nome sangue do Senhor, que agora a minha espécie é de verificar. Não é essa que vai mentir, vai mentir, vai lágrima. Quero que não vai ver com a verdade, com a penção. Nós estamos no nosso lado do Espírito Santo do Pai. Ele tá matando tudo que a gente faz. Quando ele mentiu pra tudo, pelo forço, ele mentiu pra mim, não. Quando ele falou, amigas, o que é que é que é o seu satanás no seu coração. E essa mentir, vai o Espírito Santo do Pai. Não é essa lágrima, você mentiu por mim, você mentiu por mim, não tem nada. Amém. 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 Amém.